Agora eu vou mostrar um pouco o que a gente pode fazer com as folhas e os caldos do assabigo que normalmente a gente faz. Porque a raiz, dependendo do tamanho que você quer, obviamente, quanto mais anos ela tiver, mais gosto ela vai ter, mais forte ela vai ficar, ela pode demorar dois, três, às vezes cinco anos para ser colhida. Mas durante todo esse tempo as folhas e o caldo vai continuar crescendo. Vou colocar aqui duas receitas mais populares. Uma é o que a gente chama de oitachi, é uma salada meio cozidinha das folhas e do caldo do assado. Então eu tenho as folhas, água fervendo, vou colocar um pouco de sal, isso vai fazer aumentar a temperatura. Quando ela voltar a ferver, eu vou tirar e colocar sobre água com gelo para fazer o choque térmico e manter as folhas um verde intenso e ao mesmo tempo não deixar ela ficar mole demais. Quer dizer, manter uma certa crocância, principalmente na parte do caldo. Então espera voltar a ferver e passar mais ou menos um minuto de cozimento. Acho que dando isso, você desliga. Tira, tira as folhas, faz o choque térmico, deixa esfriar completamente, mas não é para esquecer ele dentro da água, porque depois ele vai voltar a absorver a água que está aqui e aí vai perder um pouco do gosto, vai ficar com o gosto aguado. Então, esfriou, você já tira, espreme bem e corta. Obviamente, você pode daqui fazer, por exemplo, um alho e óleo, você pode misturar na sua salada normal, você pode misturar com espaguete, fica tudo muito bom. Normalmente, a gente come desse jeito, com arroz branco, o único tempero que a gente vai colocar aqui é um pouco de shoyu e umas lascas de bonito, que vai dar um gostinho. E em cinco minutos você faz, é super simples e super saboroso. Você vai sentir o gosto do wasabi, vai ter uma crocância. E a outra receita seria um refogado com o caule do wasabi. Um pouquinho de óleo de gergelim torrado. E aqui eu cortei os caules e deixei todos na mesma espessura, mesmo os caules grossos. O que é importante também, não deixar cozinhar demais, para ele não perder essa crocância. Você vai passar no óleo de gergelim, de uma maneira que ele fique todos os pedacinhos de caule de wasabi bem enrubados. É esse caule de wasabi que normalmente eles fazem a pasta de wasabi em tubo e a em pó. Ele não tem o picante, mas ele tem bastante gosto de wasabi. Aqui você percebeu que todos os pedaços do caule do assado estão brilhando? Já é o suficiente. Aí nós vamos colocar um tempero de shoyu, saque e mirim. Então o primeiro que a gente vai colocar é o saque. Tem que fazer esse barulhinho, vai evaporar. Aí vamos colocar o mirim, se não tiver mirim pode ter qualquer vinho doce. E por último nós vamos colocar o shoyu, que vai dar o bom de salgado. Dependendo da qualidade do shoyu é melhor não exagerar, para não ficar salgado demais. E você vai refogar até desaparecer o líquido. Quando desaparecer completamente o líquido e só tiver o caule, você vai desligar e vai, antes de colocar no prato, você vai pegar um pouco de gergelim. O gergelim você vai apertar e colocar. Você vai quebrar ele, eu torrei ele um pouquinho antes. Você vai quebrar ele, para ele soltar todos os aromas e sabores. Apertar ele assim, entre os dedos. E esse, para um pouquinho de saque junto, é um ótimo tira-gosto. Mais forte também, com arroz branco, você também pode colocar uma pimentinha vermelha, na hora que estiver fritando. E esse é o wasabi, os caules de wasabi refogados. E aí